Vencer, vencer, você irá vencer Se estás cansado de sofrer Vença até mesmo em morrer A sua vida já se foi Como as águas do mar Se afoga nesse sofrimento Sente vontade de parar Mas Jesus está te vendo Esse mar vai se acalmar Ele beleza por você Essa luta vai passar Quando entra nessa guerra A batalha ganha está Jesus Cristo é poderoso Ele tem todo o poder Te segurar pela mão E você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Ele vence o inimigo Da vitória a tua vida Você não é derrotado Pra você é uma saída Pra você é uma saída Jesus Cristo é poderoso Ele vai te socorrer Receba agora a tua bênção Que é do céu pra você Vencer, vencer Você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Você irá vencer Se estás cansado de sofrer Você irá vencer Pensa até mesmo em morrer A sua vida já se foi Como as águas do mar Se afoga nesse sofrimento Sente vontade de parar Mas Jesus está te vendo Esse mar vai se acalmar Ele beleza por você Essa luta vai passar Quando entra nessa guerra A batalha ganha está Jesus Cristo é poderoso Ele tem todo o poder Te segura pela mão E você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Ele vence o inimigo Da vitória a tua vida Você não é derrotado Pra você é uma saída Jesus Cristo é poderoso Ele vai te socorrer Receba agora a tua bênção Que é do céu pra você Vencer, vencer Você irá vencer 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 Vencer, vencer Você irá vencer